Estou em São Pensamento Ai, os ventos, os tempos Esqueces estes moinhos, não giram instantaneamente A vida é essa, complementar a mente, não esqueças Continuas a crescer E o sabor do teu beijo Viram-me o que são, desejos Vejo-me no teu olhar Vejo-me no teu olhar Vejo-me no teu olhar Isto são pensamentos Nunca perdidos nos tempos Os ritmos lentos, as paisagens floridas E parece esquecidas, o cheiro marcias Ai, os ventos, os tempos Esqueces estes moinhos, não giram instantaneamente A vida é essa, complementar a mente, não esqueças Continuas a crescer E o sabor do teu anjo Viram-me o que são, desejos Vejo-me no teu olhar 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 Vem mais um ano no céu, olha Vem mais um ano no céu, olha Vem mais um ano no céu Vem mais um ano no céu, olha